Estava caminhando na floresta Encontrei um monte de bichinhos Cada um com jeito diferente Quero ouvir o som desses bichinhos Olha o andar do elefante Olha o andar da formiguinha Olha o andar do elefante Olha o andar da formiguinha Elefante, formiguinha Elefante, formiguinha Estava caminhando na floresta Encontrei um monte de bichinhos Cada um com jeito diferente Quero ouvir o som desses bichinhos Olha o andar do cavalinho Olha o chocalho da cobrinha Olha o andar do cavalinho Olha o chocalho da cobrinha Cavalinho, a cobrinha Cavalinho, a cobrinha Elefante, formiguinha Cavalinho, a cobrinha 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 Cavalinho, a cobrinha